Era por volta das 13h10 e o voyage com placas de Dionísio Serqueira seguia pela avenida Luiz Antônio Faedo. Quando chegou ao cruzamento com a rua Romeu Lauro Verla, Jandir Maronese que o dirigia foi ao encontro do Gol de Placas Locais, que tinha ao volante Edna Clump. A passageira do sedã, Sereni Maronese, sofreu uma suspeita de fratura em um dos braços por conta do impacto e foi atendida inicialmente pelo SAMU antes de ser levada ao hospital. Os socorristas também atenderam a mãe de Edna, que sofreu uma luxação, mas ela foi liberada ainda no local. Uma equipe de policiais militares foi enviada para atender ao acidente e, depois de orientar os motoristas, providenciou o registro das informações.